Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo iremos tratar da resolução da questão nº 31 do exame de insuficiência 2022.2, prova azul. Segue a questão. Em 2021, a cadeia de lojas passou a avaliar a abertura de uma nova filial em 2022, cujo investimento inicial era de 50 mil. Os contadores estimaram as receitas de despesas em reais para os primeiros anos da filial. Do seguinte modo, segue as estimativas. Assinale o ano de ocorrência do payback simples. O que é payback? Payback é o tempo que a empresa vai levar para recuperar o capital investido, nesse caso aqui, esses 50 mil. Outra modalidade de payback é o payback descontado, aonde retira-se o valor estimado, uma taxa de juros, como sendo o custo de capital, certo? O custo do capital aplicado. Nesse caso, apenas o payback simples, a gente vai apenas apurar os resultados dentro de cada ano e no acumulado, quando a gente chegar aos 50 mil acumulado no período, a gente identifica qual é o ano que vai ocorrer o payback, o retorno do capital investido. Ok. Em 2022, 50 mil de receita e 80 mil de despesa. Então, tem um prejuízo de 30 mil. Em 2023, 60 mil de receitas e 50 mil de despesa, ou seja, 60 menos 50, 10 mil de lucro. No acumulado, ele está com um prejuízo de 20 mil. Em 2024, 80 mil de receitas e 50 mil de despesa, ou seja, um lucro de 30 mil. No acumulado, começa a ter lucro, passa a ser de 10 mil. 20 mil prejuízos, 30 mil de lucro, 10 mil. Em 2025, ele teve receitas, estima-se ter receita de 100 mil e despesas de 60 mil. Um lucro de 40 mil. No acumulado, vai para 50 mil. Pronto. Chegou nos 50 mil. Em 2025, o payback vai ser... Em 2025, a ocorrência do payback. Gabarito letra C. Beleza, pessoal? É isso. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Curte esse vídeo aqui, compartilha e segue o canal para poder ficar por dentro de mais resoluções. Abraço. Até mais. Tchau.